Forno elétrico ou forno a gás? Olha, de olhos fechados eu posso te dizer que o forno elétrico ele é muito superior no seu desempenho quando comparado ao forno a gás. Vou te explicar porquê. O forno elétrico, ele você consegue controlar melhor a temperatura, ele tem uma distribuição do calor mais uniforme dentro do forno, ele tem aquecimento inferior e superior, você pode brincar com essa, tirar o calor de baixo, colocar o calor em cima e quando você tem os dois ligados, você tem uma concentração de calor mais uniforme e tudo isso é muito importante para que você consiga fazer as receitas de uma forma melhor. Às vezes acontece que você faz um bolo e ele afunda, faz outro bolo e ele afunda, faz outra receita e ele afunda, faz um muffin e ele afunda. Pode ser que a sua receita está ok, mas que o seu forno está para baixo. Agora, se você tem um forno a gás e não pode comprar um forno elétrico agora, você pode fazer alguns truques para melhorar a cocção. Como eu te falei, o calor ele é mais concentrado no forno a gás embaixo, na verdade, porque o calor sai dali, aquece as laterais, mas o calor principal está embaixo, então falta calor na parte de cima. O que você pode fazer? Você pode, durante, depois que começar a cocção, por exemplo, depois de 30 minutos, 35 minutos que o seu bolo está lá no forno, ou seja, ele já formou a estrutura, você abre, coloca ali alguma coisa por cima para concentrar o calor dentro da massa para que ela termine a cocção e termine o crescimento. Então, uma folha de papel alumínio, uma outra assadeira por cima, ou você pode também forrar a grade superior com papel alumínio para que o calor fique concentrado ali em cima. Tem alternativas para lidar com o forno a gás, sim, mas se você me perguntar se gás ou elétrico, qual deles é o melhor, com certeza é o forno elétrico. E a dica final para quem tem forno elétrico, sempre me perguntam, Pat, para usar o forno elétrico, eu ligo sempre as duas resistências? Sempre. A não ser que você tenha uma técnica para assar, por exemplo, um pão em que você quer mais calor embaixo, menos em cima, mas no geral você sempre vai ligar em cima e embaixo juntos. E se, por acaso, seu forno for muito violento como o meu e ele dourar muito rápido, você pode usar a folha de papel alumínio sobre esse pão ou esse bolo para proteger da resistência superior ali depois de uns 15, 20 minutos para o pão e depois de uns 30 minutos para o bolo. Opa, hoje foi muita coisa, né? Nos vemos na próxima sacada. E ó, outra coisa, para dominar esse forno precisa de quê, Dandan? Termômetro. Termômetro de forno, tá bom? Esse papo fica para a próxima. Beijo, tchau!